Os detalhes da operação da Polícia Federal, detalhes exclusivos do Tribuna Livre da TV Arapuá, às 7h54. Operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que investiga os atos de 8 de janeiro, aqueles atos que aconteceram em Brasília. O que acontece agora no apartamento Monte Verde, no bairro de Cabo Branco, a Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão. Não é prisão, o mandado é de busca e apreensão, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes para apreender busca e apreensão, em especial o celular do investigado, que é um advogado no caso de envolvimento dos atos de 8 de janeiro lá em Brasília. É um desdobramento da operação Lesa Pátria, a Polícia Federal investiga aqueles atos que aconteceram em 8 de janeiro, e na manhã de hoje, dessa terça-feira, a PF cumpre agora no bairro do Cabo Branco, em João Pessoa, esse mandado de busca e apreensão. Eu conversei agora com o advogado, que é advogado de um dos investigados, ele confirmou essa informação com exclusividade aqui para o Tribuna Livre da TV Arapuã, às 7h56. São 7h56 na Paraíba, é o jornalismo da TV Arapuã, trazendo sempre em primeira mão as principais informações do dia. Olha, chegou a hora...